Olá, tudo bom pessoal? Você sabe qual hoje em dia é o maior nicho em serviço para você prestar para sua comunidade inteira? Não deixe de clicar aqui no botão azul, você vai assistir o vídeo e vai se... Olá pessoal, você sabe qual o nicho hoje em dia para você ganhar muito dinheiro trabalhando com a sua própria empresa? Sabe? Clique no botão azul aqui que você vai assistir o vídeo e vai se surpreender com essa oportunidade. Obrigado, não deixe de clicar aqui. Clique!